E ai galerinha, galerinha, bom dia, bom dia Inácio e mais um dia aqui na Transamazônica, bom dia a todos, o cafezinho já tá saindo, olha aí o cafezinho já tá saindo da sua lente, galera dormimos aqui na beira da Transamazônica aqui ó, estamos aqui no município de Placas, junto com nossos amigos Madonna na estrada, bom dia, saindo o cafezão já no vizinho, olha aí, galera já preparando o cafezão, olha lá, olha lá Onde o dia rendeu, ficamos aí de papo, conversa pra lá e conversa pra cá, depois chegou o Tiagão do inverno na Transamazônica, segue ele lá também Ó, segue Madonna na estrada e segue o inverno na Transamazônica também, aqui é galera top, que é só bagunça Então hoje vamos tomar um cafezão, vou dar uma ajeitada aqui, é, não sei o que o Tiagão falou que hoje vai dar uma olhada aí pra isso aí Capazão! Alice! Bom dia! Bom dia, Alice! Ai, você vai fazer pão e café! E aí o Tiago falou que também a gente vai conseguir ver um esquema aí, vai ter um Lago Azul aqui, perto de Placas, você vai conseguir ver se acha pra gente aí Qualquer coisa, hoje vai ser a aventura aí então de ir tomar um banho no Lago Azul, vamos ver, não é nada prometido, não é nada garantido, vamos ver, se vai rolar, Alô? Já quero agradecer o Tiagão e a visita dele ontem também, ficou com mais até 10, 11 horas da noite aí conversando aí, papiando E foi muito bacana conhecer um rapaz simplesão, galera, gente finíssima, então obrigado aí já pro Tiago, do canal Inverno na Transamazônica E o Guaduinho vai estar com a gente, é, a gente teve um problema ontem aí na roda do carro, né, estourou essa, soltou a sapata do freio Então, a, 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 a sapata não, soltou as lonas de freio Cadê a, 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 a Alice? Tá por aí, a, a, a Gemini? Tá dormindo? E aí, travou a roda lá na, 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 na BR ali, damos jeito, desmontamos, soltamos e tal, você vira aí E agora eu vou ter que achar um lugar pra comprar as sapatas novas e recolocar outras, né, então bora lá que hoje o dia não vai ser de manutenção do carro Dá uma informação aí de, talvez a gente tá lá no Lago Azul, dá uma volta aqui em placa, vai ver o que a gente vai fazendo Mas, siga a gente no Instagram, siga a gente lá no Facebook, galera, a gente tem uma página no Facebook também, uma página muito bacana lá, a gente tá tentando atualizar toda hora pra vocês Que é o Sonhando Mundo Afora, a página do Sonhando Mundo Afora Dão por lá, curte, compartilhe, divulguem, que a gente tá sempre trazendo coisas novas pra vocês Então daqui, em placa, que é a Transa, Amazônia, Opa, Uruará, Medicilândia, Tem Belém do Pará, depois tem todo o litoral do Nordeste Tem muita aventura pra vocês aí, então fiquem ligados que tem muita aventura bacana, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, nosso canal no YouTube lá A galera do Pix, aquela galera que dá aquela força no canal lá, pra gente poder ir mais de frente aí Trazendo um vídeo bacana pra vocês Tem um QR Code aqui no cantinho aqui, que dá uma abençoada no canal pra gente aí A gente vai ficar muito feliz pela força de vocês E o nome da galera a gente sempre bota no final dos vídeos E bora pro vídeo que já tem muita delonga Ei, vamo pro vídeo, solta a vinheta Vamos pegar só no make-off essa raça aí, ó, dando só bobeira Só dando bobeira pra nós aqui, fazendo vinheta pra galera, hein Vai, Marcel, as amiguinhas Ó, vou pegar no make-off, é o Tiagano Vou pegar no make-off, é o Tiagano Show Ó, vou começar o nosso vídeo, vou começar o nosso vídeo já, tô com os amigos aí começando vocês Ele é nil de anil, ó, e... Placas, né? Placas, né? Tamo com o Tiagão, de inverno na Transamazônica, um camarada que a gente já aceia há muito tempo, né? É isso aí, graças a Deus vocês conseguem chegar, né? Mas não pegamos o tempo pra definir Então pegou aquela lâmpada, vista do nosso canal lá que é o que mais o pessoal visualiza, mas tem muita poeira, né? Graças a Deus chegou Nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo dar uma chuvinha pra nós, pra gente ver se a gente consegue ser rebocados pela bruta Poucas nuvens, eu acho que não chove não, infelizmente Se atolar só a gente for na poeira Vou sair, vou sair Olha aí Tiagão, Tiagão Ó, primeiramente falar, ó, o Márcio tá lá, tá filmando ali Márcio tá lá na estrada, Márcio tá com nós aqui Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, né? Obrigado Estão aqui com a gente aqui, o Thiago, a galera que veio visitar a gente Madonna na estrada, todo mundo que tá aqui E dizer que a gente podia estar em casa, num ar condicionado de boa, mas nós estamos aonde? Ó, a gente conhecendo atrás da vazão, olha que caiu A BR de 230 tá ali, ó, a galera passando de moto lá é a BR 230 sentindo placas, uma araga Isso, é isso aí Bom, ó, nós vamos batizar o sonhador e depois nós vamos batizar a bruta Isso, a bruta tá ali A bruta não, mostramos a bruta ainda, tá lá, ó A bruta tá ali, só esperando pra gente sair lá Olha lá Vamos sair pra Lagoa Azul já já, a bruta tá ali Tiagão, o Thiagão já usou um esquema bacana pra gente conhecer, que é a Lagoa Azul que fica a 6 km no Thiago É, 6, 7 km, já já a gente vai sair pra lá Ó, seguinte, seguinte, vou botar vocês na caixa de tanque, se der pra gente mergulhar na mergulha Oxe, na hora, né, e lá é tranquilo, tu vê, é 6, 7 metros Repara aí Limpo, 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 limpo Tomara que esteja limpo, né, eu tô falando que faz tempo que eu fui lá Eu falo que aí, vamos fazer um vídeo extra só dessa parte, ó É isso aí, vamos ter que fazer lá Toca a galera do Inverno Transamazônica Segue eles lá, galera, tem vídeo de puxada, só puxada é top Eu, pelo menos, deve ter um ano, um ano e meio, quase dois anos já que eu tô inscrito ali só vendo essa puxada Então, bora lá, senta o dedo no like, se inscreva, compartilhe, que compartilhar também ajuda bastante, né Olha, sonhando mundo afora, aqui ó Mandou mensagem pra gente, a gente começou a conversar e tal, esperando aí a chegada Graças a Deus, deu certo Um final de semana, porque geralmente eu tô, como vocês acompanham aí o nosso canal lá Vê que durante a semana a gente tá no trabalho e tal Deu final de semana, final de semana que eu fico aqui na roça, em placas Aqui, poucos quilômetros de placas A gente encontrou ontem à noite, a gente veio pra cá, fiquei com eles aqui batendo palco Deu certo, hoje domingão, né, então uma folgazinha básica Ó, galera daqui do Madona Ó, eu vou dizer pra vocês, Thiagão Madona Estrada Pra nós, falando pelo sonho mundo afora, a gente ficar muito feliz em estar aqui hoje em placas Vamos conhecer o Uruará, tá? Estando com o Thiago, estando com o Márcio É prazeroso demais, né? É muito prazer E assim ó, galera Essa vida de morar na estrada é muito boa É, e ó Conhecer a 230 é melhor ainda Show de bola Todo dia você tem um quintal diferente, né? E agora eu vou invocar o Papacapim É muita alegria É muita alegria Conhecer o menino aqui na Casa Amazônica É muita melodia, pessoal Ó, eu vou filmar a Bruna Eu vou filmar a Bruna pra ela não ficar com ciúme Porque a Bruna tá lá Eu que fico feliz em conhecer vocês Tu é assim Tiagão Ó, deixa eu te falar A gente conhece muita gente Mas tu como pessoa Humildade em pessoa Vocês também igualmente Igualmente Obrigado por receber a gente aqui O Thiago recebe muita gente aqui Que fica curioso Que quer passar pela Transamazônica Ele quer saber como é que tá Ele passa todas as informações Ele recebe a mensagem Ele responde então Tiagão Inclusive, se vocês tiverem destino aqui A nossa BR Aqui a Transamazônica Sentida A319 Também Quiser mandar mensagem no Instagram Perguntar como é que tá o clima e tal Pode ficar à vontade Manda um Instagram Que a gente consegue responder Responder aos poucos Conforme vai dando, né Tiago? Isso, a gente entra e responde mais Pra dar uma informação Pra vocês verem mais preparados, né? Pra não ficar de surpresa Essa era a minha dúvida Porque quando eu vim pra cá A gente não sabia como tava, né? Porque a gente mora aqui Então a gente... A gente ficou na dúvida A gente, como a gente tá aqui A gente já sabe como é que funciona tudo Então você manda um alô E a gente sabe, ó E choveu, não choveu Tem muita lama Vamos pegar a Bruta de... 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 De fundo É, vamos pegar a Bruta de fundo aí Pra gravar, vai, 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 vai E assim como eu, aposentado Olha aí Olha aí Aposentados do meu Brasil, varonil Saiam de casa Saiam aí das rodas de conforto Venham conhecer o Norte Venham conhecer aqui, ó Aventura Aventura na 230 com o Tiagão É só alegria Não fiquem constrangidos Nem com medo de nada Aqui é só... Gente Simplicidade, hein? Aqui é simplicidade Humildade E o mais importante É o carinho Isso, é isso aí Ninguém fica parado na Transamazônica Agarrado com perigo Ninguém fica Sempre tem um amigo que passa e leva a gente Aqui, ó Não fiquem com medo A lenda viva aqui, ó A lenda viva Não fiquem com medo de histórias Que índio vai acontecer aquilo Que vocês vão ser assaltados Que não sei o que e tal Na rodovia todo mundo se ajuda Graças a Deus aqui no interior É bem tranquilo Tiagão, deixa eu fazer uma... Vocês da rota podem vir Deixa eu fazer uma... Eu sou testemunha Eu tô aqui como aposentado, gente O Márcio, o Márcio e o Tiago Conhecendo aqui, ó O menino aqui Vou falar que nem a 319 que a gente já fez Vocês tem que vir conhecer a 230 Daqui a pouco os caras faltam aqui Não tem mais essa pegada, mãe Guarda o nome aí, ó Aproveita pra virar a altura, né? Rorópolis e placas Exitente Tiago, de qual mês a mês ali que é a chuva? Geralmente de dezembro a junho, né? Dezembro a junho O período de chuva do ano passado O nosso período chuvoso de inverno anterior agora Foram nove meses Foi de outubro a junho Até seis de junho Vai ver, vai ver Então foi um período meio atípico Nós estamos hoje... Nós estamos agora em... Meados de setembro De setembro De setembro de setembro de 2022 Estamos com bastante sol A gente não sabe que em outubro Voltará a chover igual o ano passado Então estamos aí na expectativa Ei, Tiago, mas eu vou te falar uma coisa Que a minha esposa sempre fala Se a gente não conseguir chuva A gente tem seis centros de água A gente cava um buraco Faz um atoleiro Faz uma lama Faz uma lama pra poder Vou botar uma cita na bruta Pra dizer que passou, né? A bruta tá com a cita ali Pra fazer o rebote Tá vendo? Se você vê uma puxada É isso que a gente fez Tiagão, vamos lá Vem pra cá Vamos botar Bota a desílio no ferrador Vou dar pro Tiago colocar Aí, ó Vamos lá O Madonna... Não, lá no vidro Lá no vidro, lá Lá no vidro, vamos lá A Madonna já tá carimbada A Madonna já gravei Né, Marcião? A Madonna já tá lá Tá batizada Já é de casa Pelo Tiagão, pelo Tiagão Já é de casa Foi bem O que ele quer botar o mesmo? O teu vai ser na cama, hein? Ó Madonna tá batizada aqui Madonna já tá batizada Tem vários outros canais aí Olha a galera de Roraima Olha aí, ó Nós temos o Buda ali Que a gente conheceu também Tem uma galera boa, hein? Galera boa Só o Buda fora, tá aqui Esse aqui eu não conheço não Esse eu não conheço, não Esse eu não conheço, Tiagão Vamos carimbar agora aqui, ó Tiagão, aqui vamos... Vamos botar lá na porta, Tiagão Acha onde é que você vai colocar lá, ó Ó Ó, nós vamos fazer uma parceria Olha aí Ó, galera, vou dizer pra vocês, hein? Pra vocês conhecerem o canal do Tiagão ali Invernações Amazônicas Como eu sou baixinho, eu vou colocar aqui Então limpa lá, passa um paninho lá, passa um paninho lá Passa um paninho lá, peraí Vamos pegar um paninho Porque não tem poeira Não tem poeira, tá? Não tem poeira Olha só a plateia aqui, galera E a plateia aqui, ó Olha lá, nós vamos fazer bem aqui, ó Eita, vai ficar top aí, Tiago Aí vai ficar top, hein? Olha só isso Aí tá azul, né? Né, tá azul, Tiago Show, show, show Ó, tá batizado Agora nós vamos batizar bruta, nós vamos batizar bruta Ei, batizado Vamos batizar bruta, vamos aproveitar o vídeo, vamos fazer tudo logo agora Ó, vamos lá então, vamos lá, cadê? Vamos lá Vamos batizar bruta, o Tiago já vai puxar a maleta dele aí Eita, tem um, tem dois putas Que pena que ela deu, o puto Cadê, cadê? Tem quatro adesivos aí Cadê a minha Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? Eita, já levaram a Madonna Levaram a Madonna, pega a Madonna Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? A Madonna tava aqui, mas vamos lá A Madonna tá aqui, mas vai pegar outro lá aí, ó Vamos lá, vamos aproveitar Cadê? Vamos pegar um Cadê a Madonna? Cadê a Madonna? Ó, vamos lá, Tiago, vamos lá Traz o paninho, traz o paninho lá, traz o paninho pra... Tem um paninho aqui, a bruta O Tiago é preparado Olha só, pra quem não conhece a bruta Não tem, não tem paninho Aí, Tiago, hein? Dando uma girada na bruta aí pra mostrar pra galera Olha só, hein? Traz o paninho, traz o paninho L200 Triton, a bruta que vocês tanto veem aí, ó E hoje nós vamos dar uma volta na lei, Yasmin Vamos lá no Lago Azul Olha aí A galera fazendo um make-up aqui, ó Olha aqui, ó Olha o Tiagão, tá aqui já E galera, aí ó Vamos escolher um lugar dos que menos sujam É essa parte aqui em cima E quando a gente pega na lama, isso aqui suja tudo Suja tudo A gente já colocou aqui, ó A Rota Nacional, tem aqui a Rodovia Fantasma Que é o Tripe, é amigo da Ronda Tem o Vida de Paulo, lá do outro lado tem outro Tem mais uma galera Vamos olhar esse paninho, vamos olhar esse paninho Que é que eu mando lá pra lá Já dá? Nós vamos colar um aqui E galera, pensa na bruta sendo batizada agora, hein? Tem mais uma gente, não? Pensa Daqui a pouco ela vai tomar um suco de maracujá Olha o adesivo Mais um aqui, sonhando mundo afora Esse é o oficial Caribado, olha só O oficial, hein? E agora aqui, nós vamos colocar aqui Madonna Madonna, vamos pro outro lado Vai ficar no motorista, que chique, hein? Madonna Madonna Madonna, Madonna, Madonna Não vai ficar do lado do Tiagão, olha ali, ó O sumado dos vídeos aqui, daqui é o lado do S Uma carreta aqui, ó Vai ver Vai ver Olha só Olha A Madonna vai ficar do lado Já temos aqui nossos amigos do Rumos e Rotas Rumos e Rotas Que a gente conheceu aí há alguns dias Pessoal da Expedição Tapajós Eles doaram aí uma camiseta pra gente Eu conheço a Expedição Tapajós Eu conheço Vou colocar aqui Tem o pessoal aqui do Richard também, ó Do Brasil Biomas Nós vamos colocar aqui a Madonna na estrada Olha só Capiceiro Essa bruta tá ficando chique de nada Rapaz, olha aí, ó É isso aí, galera Batizamos então, tá todo mundo Juntos e misturados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora nós vamos seguir agora pra dar uma reflexão Vamos aos autógrafos do Tiagão Vou fazer um make-off, hein? Vou fazer um make-off pra vocês aí, ó Fala, Marcio Chique demais, ó Olha só Nós estamos aqui a uns 36, 37 graus agora 36, tu tá sendo humilde esse 36, né? Rapaz, só tá de rachado Só a Lagoa Azul pra refrescar a gente agora, viu? Tapizinho, tapizinho Vamos já seguir pra Lagoa Azul Vamos de bruta Vamos, mostra onde é que é Não vou mostrar É só pra mostrar É que a gente botou aqui Ela disse que não quer mostrar a cama É, deixa, Tiago, deixa É uma caixa aqui também Esse aqui é a rotina Olha, a cama da Yasmin que é lá embaixo, olha lá Aqui Yasmin, ó Aqui dá um lugar certinho, né? Olha só ali, ó O tanto de gente que tem ali Ó, vocês que dão o adesivo pra Lícia Pra ir ali Cuidado Cuidado Volta, volta Aí, aí só puxar que ele vai Isso, aí Foi Aí é só colar direitinho Vamos lá que eu tô gravando Depois eu mando pro Tiagão Olha só ali, cara Expedição, mundo livre Galera Tem uma gêmea na vida Tem uma galera aí Que você é boninho, você não sabe Mãe Bota Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai lá Aí, olha só Não, tá não, tá não Deu certo já? Vamos lá Show Aê, tá batizado Olha, Gasparzinho Gasparzão do Tombo Olha Tem uma galera aí Ô, gente Mas vou dizer pra vocês Tá muito calor aqui, hein Rapaz, mas vem aqui Olha o seu suadão Vamos correndo Espera aí, pai Eita, galera Chega a noite A noite A noite Eu não sei por que eu vou Lugar Caiu ali Ei, Marcião Olha aí, vai lá aí, Rael Aí, legal, vem cá Bora tomar um banho de água Bora, bora, bora Vamos refrescar Transamazônica 45 milhão Tá calor, gente Tá calor Olha o pé Acabou com a Cris Olha aí, olha o pezinho Ela é raizeira agora Raizeira Pestão é muito Nutella É a vomitação de Catarina Olha o pé da velha com a boca Cadê o pé, o pé, o pé, o pé Olha o pé, olha o pé Vamos lá, bater uma foto, então Vamos pegar Vamos bater uma foto, então Vamos lá Vou deixar que o Thiago O Thiago já sabe como é que funciona Só dá um toque na tela aí Tá gravando Tá gravando? Tá gravando, faz tempo Sonhando o mundo afora aqui, galera Em placas, parar Nossa Madonna ali, ó Madonna na estrada Fica do lado dele lá pra ele ficar no meio Galera aqui tirando as fotos Olha a foto Olha aqui, ali Pessoal aí do Sonhando o Mundo afora Recebendo aí os seguidores A bruta ali ao fundo Aí vocês vêm pra mostrar pra todo mundo Aí Thiago, você chegueu pra gente Depois você tira uma selfie Faz uma selfie, a gente faz uma selfie aí Vamos lá Vamos lá, aqui Vamos fazer uma selfie Vamos lá, vamos lá Ô Thiago, vem pro meio aqui Tá gravando Tá gravando Tá gravando Vamos lá Vem, vamos lá Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, Thiago Aqui, ó Obrigado todo mundo Vem, vai Vem 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 Mas tem que tirar uma na bruta, né Né Tem que tirar uma na bruta também, né Vamos lá Tem que tirar uma na bruta também Vem Vamos lá, galera Vamos lá Vem Vem Depois a gente volta, hein Vamos tentar montar, desmontar as coisas Gente, tô gravando isso ali Eu vou gravar um make-up Abriu Olha só Até os pedais Desmonta Tá mostrando como desmonta a bicicleta Ó, ó Foi Pode não Aqui E a bruta tá ali E a bruta tá ali Ficou bem travada aí Até o vitão desmonta Aqui Pronto Pronto Só jogada no busão Tá desmontada pra jogar aqui dentro Pai Monta de novo E olha só Uma coisa que eu achei curiosa Que eu nunca tinha visto na minha vida Uma máquina de lavar Aqui a gente tava mais cedo aqui Vou ligar pra mostrar pra vocês rapidinho Acabando de almoçar Pai, não tem nada ali dentro Tá ali, tá ligado Funciona tudo aqui, ó Ó Olha lá, nós temos 600 litros d'água aqui São três tambores ali São três tambores Aqui é a sala dos jogos Sala dos jogos Joga tudo Aqui nós temos a princesa valente Tá aqui, ó Pra quem não conhece Tá filmando a Yasmin Yasmin É Yasmin E olha só Aqui está o quê? A cinta A cinta Lendária cinta Tem que ter Tem que ter Tem que ter Infelizmente não foi utilizada Ou felizmente, né Aqui na Traseira É, ó Tiagão Tá mesmo a bagunça Porque a gente tá 319, 230 Se não tiver aqui Não tem poeira É isso aí Se não tiver poeira Porque a gente não voltou aqui É verdade Se tiver poeira Não é diversão Vamos fazer um vídeo rápido Tiagão Tiagão, tu sabe o que a gente tem lá na frente Não sabe? Sei Então vamos mostrar pra galera Então vamos pra mostrar Vamos ver se a galera descobre o que é Vamos mostrar lá Vamos tentar lá Mostrar lá Olha o caminhão Que gente tá falando Ah, o barata O circo A gente tava lá A galera do circo Olha lá A gente tava no mesmo posto que eles Galera Tá no mesmo posto que eles Vou mostrar pra vocês Uma parada Que eu vi E os ônibus aqui Que fazem ali A galera do buburet Cotaque Era pra ter Olha só A frente do ônibus aí Deixa eu explicar pra galera A gente já é seguidão antiga Então a gente Pega muita dica pro Tiagão Tá Desde pneu Pneu borrachudo pra lama Desde pneu Ah Essa dica não foi dada lá Mas a gente foi vendo Que havia necessidade O que vocês acham que tem aqui? Dois segundos Um Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta pessoal Olha só Olha só Um equipamento Simples Que deveria ter em todos esses ônibus Que rodam aqui na Transmazônica Principalmente no período das chuvas Um bicho Quando a gente comprou Minha esposa falou assim A gente não vai comprar pra nós Vamos comprar pra ajudar os outros Que nem o Tiagão faz aí na 230 Então isso aqui galera A gente se viu na necessidade Porque a gente ia fazer Fez a 319 E agora a gente tá fazendo na 230 Então Nada é mais que necessário Botar um bicho Já foi prevenido Pra não passar os perrejos Se eu não viesse prevenido Eu tinha que contar com o Tiago É isso aí Cabrudo É filhão Sim E aproveitando Eu vou mostrar aqui Outra coisa curiosa Que você me falou Ah E eu Não poderia Olha só Filtro de ar Galera Esse filtro de ar Trocou já É novo faz tempo já Botamos desde quando Fez de Florianópolis Olha aí Florianópolis Eu tirei agora Agora pra mostrar pra ele A gente já fez 319 Fez Manaus Fez Roraima Voltamos Pegamos 30 Voltamos Pegamos agora 30 Nosso filtro tá zero Tira aí pra gente ver Vamos tirar então Vamos lá O Tiagão já sabe o porquê Ele já sabe o que eu já mostrei Eu vou mostrar pra vocês Por que que esse filtro Enche de pó Enquanto eu tiro aqui Galera esse guiche aqui Também ele tem controle remoto Tá? Eu vou pegar Vamos lá pegar Vamos lá pegar o guincho Aqui Daqui a pouco se der certo Eu vou gravar Nesse mesmo vídeo Lá chegando na bruta O filtro que eu coloquei Ontem Em Uruará E vim só de lá De uruará pra placa Pra mostrar pra vocês O metal Tô pegando aqui No filtro Olha Isso aqui eu troquei Lá embaixo Lá embaixo Eu rotei tudo isso aí Controle do guincho Controle do guincho Olha galera Deixa eu botar aqui a borracha Que saiu Nós já tá 6 meses Na estrada Bom Qual que é o segredo Tiago Vou deixar eu te explicar Tiago Olha só Ele pegou aqui A caixa de filtro Tá aqui ó Ele entra bem aqui Aqui ó Onde entra O ar Aqui que sai Pra entrar no filtro Que o filtro A turbina Puxa o ar Filtrado E o que acontece Em vez de puxar O ar Do ambiente Externo Da frente Do veículo Ele pegou A parte de canalização E colocou Pra parte interna Do micro-ônibus Então O ar que vem Pra o filtro E depois vai pra turbina E joga lá no coletor Vende dentro do ônibus Então se o ônibus Estiver fechado Vedado Sem poeira É difícil Entra um pouquinho de pó Na verdade Mas Não chega nem Vamos botar Uma porcentagem Tiago 5% Do que é Rodar com ele Puxando o ar Da rodovia Eu comprei dois filtros Tiago Já vem presidindo Mas eu não usei o outro Só usou um até agora Tô no primeiro Que ainda não precisei trocar Não precisei trocar Então você quer É uma dica Que vale muito a pena Porque assim O filtro aqui É 90 reais cada um Isso aí Se você quiser Preservar a turbina Inclusive Tive que trocar a turbina Da minha caminhonete Vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Como é que ficou A turbina Antiga da minha caminhonete Roda 247 mil Que aqui é água azul Galera Olha só isso Gente do céu Caramba Olha aí Olha aí Galera Eita Esse branco Esse branco Eita Eita Eita